E aí, fala pessoal, bem-vindos ao canal Iambagames E galera, eu tô num momento muito especial Muita felicidade pra mim E pra Alex também, por que Alex? Que a gente tá tão feliz Porque é especial de duzentos Duzentos vídeos Duzentos vídeos, galera A gente tá numa faixa de três mil e seiscentos inscritos Três mil e seiscentos e pouco A gente tá muito feliz Onze, onze, no momento, né, no momento A gente tá muito feliz, galera, por tá postando esse vídeo De número duzentos Por que, galera? É um momento muito importante pra gente Porque a gente vê a batalha O tempo que a gente tá fazendo Estamos quase há oito, nove meses aí no YouTube Não desistimos E é essa a mensagem que a gente quer deixar pra vocês, né, Alex? Não desista, gente Nós não somos grandes YouTubers Pra falar pra vocês como é ser um grande YouTuber Ou como ter um grande canal no YouTube Então, nós estamos no caminho, né? Mas o segredo pra você ser um grande YouTuber É você não desistir Não desistir, galera Não tem como A gente pode parar aqui, mas É o nosso sonho Por mais que as pessoas falam pra você desistir Que não vale a pena Se o teu sonho é esse Faça, galera Leve a sério o que você tá fazendo E, em primeiro lugar, você coloque a Deus, galera Porque Ele que te guia tudo Pra os caminhos certos E, galera, esse é o vídeo Que vocês podem estar vendo na descrição Que é como ser um YouTuber de sucesso A dica que a gente vê Que a gente passa Que a gente tem aqui É de não desistir Como o Alex falou É... Algumas dicas técnicas aqui, galera Que é título de vídeo Thumb Que vocês têm que prestar muito atenção É, faca no pescoço Faca no pescoço Como vocês estão vendo Galera, não é merchan, sei lá Você precisa fazer isso Pra que seu vídeo possa ser procurado Pra que ele possa ter algo a mais Porque o público do YouTube Tá acostumado muito com o mesmice Digamos, né, Alex? Exatamente E você tem que ter mudança Você tem que fazer um título diferente Não um título mentiroso Não links armadilha Que você pode ver no Facebook Vocês conhecem, hein? A Luan com a marca de um milhão E daí se chegar no vídeo É Skywatch da pessoa Aí você vê tem 200 deslikes Tá, tá Se ela falasse de a Luan Tudo bem Mas ela não fala de a Luan Não fala de nada, galera Não tem nada a ver isso daí Não pode usar link armadilha Que o cara acaba odiando o teu canal Ganhando deslikes Fala! E não achem que por ganhar vários deslikes Vocês vão bombar Porque isso daí é um momento dele E não vem ao caso ficar falando dele Mas não façam alguma coisa Para as pessoas te odiarem Mas sim gostarem E, acima de tudo, façam com amor, né, Alex? Exatamente E, gente, qualidade também de vídeos A gente não tem a melhor qualidade A gente quer investir sim em equipamentos E outras coisas Para melhorar o conteúdo para vocês Porém, a gente vê uma grande diferença Entre o primeiro vídeo nosso E esses últimos, sabe? E se você tiver essa curiosidade Se você já está aí desde o início do canal Você sabe do que eu estou falando E se você não sabe Dá uma olhadinha no nosso último vídeo E no nosso primeiro vídeo Você vai falar Não, não são as mesmas pessoas, sabe? Porque a gente tentou melhorar Falando E tudo que a gente pode melhorar Para vocês a gente faz E, claro, a gente tem muito ainda Para adaptar, para melhorar e tudo Mas o que está ao nosso alcance A gente faz Então não pense que para você ter um canal De mil inscritos Porque é o sonho de muita gente Ter um canal com mil inscritos Pode parecer pouco Mas foi um sonho nosso E a gente passou por isso E é muito gratificante Só que para você ter um canal grande Que você julga ser mil inscritos Por exemplo Você não precisa ter Uma câmera de 10 mil reais Entendeu? Uma softbox De a metade do preço E chroma care atrás E tudo aquelas coisas Você precisa ter dedicação Você precisa ter amor No que você faz E você precisa usar Os recursos que você tem Se você não tem dinheiro Para comprar um microfone bom Uma câmera boa Usa o que você tem Mas usa no extremo A qualidade que você pode Sugar daquilo Você usa E tenta entregar De tudo que você tem Para aquilo Porque se você está fazendo isso Só para ser mais um canal No Youtube Ah, eu quero ser um grande youtuber Mas por que? Ah, porque sim Eu quero ser famoso Então eu aconselho a você Parar e refletir um pouco Porque isso se tornou Um sonho para nós Então a gente só está Continuando com isso Porque é um sonho E não porque a gente quer Ah, a gente quer ser rico A gente quer ganhar muito dinheiro A gente quer ter carrão E ficar ostentando aí no Youtube Não é isso que a gente quer fazer Mas se a gente sempre é É lógico Mas se fosse só por isso A gente ia fazer uma faculdade Se formar e ganhar dinheiro Entendeu? Isso seria uma coisa Bem firme para a gente Só que é um sonho nosso Uma coisa que motiva muito Que faz a gente mudar Faz a gente buscar Trazer o melhor É os inscritos A gente pega opinião A gente quer fazer o melhor Para vocês Vocês tem que focar Vocês tem que aprender Que vocês estão para Entreter pessoas do Youtube Vocês não estão para fazer O que vocês gostam Muitas vezes Você pode estar cansado Você pode estar partido Do trabalho Da escola Não sei Mas galera Vocês tem que ter uma programação Seguir alguma coisa Que seus inscritos Possam acompanhar Mas posta vídeo quando quer Posta de qualquer jeito Galera Isso aí não dá certo Não dá certo É a experiência nossa Tanto é que se a gente for olhar A gente está completando o que? 200 vídeos Se você for olhar um canal Que tem um ano Ele não chegou a 200 vídeos ainda Por quê? Não estou falando Que você tem que postar vídeo todo dia Isso foi uma opção nossa É cansativo? É cansativo? Ainda mais para o Steve Que trabalha Trabalha fora, né? Vocês acham que ele não faz nada Mas ele trabalha fora Só eu que não faço nada mesmo E a gente tem outros compromissos E vai tomando tempo E a gente se dedica Hoje mesmo tem tanto compromisso Que a gente tem que editar um vídeo Gravar outro vídeo Terminando de gravar esse vídeo Acabamos de chegar em casa Acabamos de chegar em casa E é compromisso, compromisso Tem que conciliar tudo E se é o teu sonho Como a Alex diz Você tem que conciliar isso Porque isso não é somente com o canal É o que você for fazer na sua vida Você tem que se dedicar Você tem que se entregar Você tem que sofrer Para depois você ganhar É tipo no pain no gain Academia No pain no gain Você não paga Você não ganha Entendeu? Não ganha tipo O que você quer Ganha músculos Gente, olha E por que eu tô de óculos? Chega de seriedade nesse vídeo Músculos Gente, exatamente Não, deixa eu mostrar pra eles Por que que esse tipo tá de óculos? Por quê? Por nada Óculos não tem lente Ó, pra vocês verem Não tem lente Não tem lente Não tem lente Tá quebrado Vamos fazer propaganda aqui Tilly Beans Contrata nós E tá galera Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai seguir a nossa vida no YouTube Sim, a gente vai Seguir a estrada E que nem a Alex diz de equipamento Essas coisas Vocês nem imaginam como tá aqui atrás Gente, não Não, eu vou falar Vou falar pra vocês O que que tem? Tá a cama Uma cadeira em cima Duas malas Uma mala média Uma mala média Uma mala pequena Aí a câmera em cima E uma luz do lado Uma extensão Uma luz do lado Gente E agora há pouco atrás Se o vídeo tiver um pouco tremido É aquilo É porque essa criatura aqui Tava se coçando na cama Tava se coçando em cima da cama E daí tava assim a câmera, ó Então, se tiver, perdoem E o like Cachorro dá like, não dá? Cachorro dá like É cheatsu, gente Cheatsu dá dois likes, hein? Cheatsu da favela Eu sou a cheatsu Opa, spoiler? Opa! Então, galerinha O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Essas dicas Peguem e usem elas Porque foi uma coisa que ajuda a nós E nós queremos passar aí pra vocês Para que possam fazer bom proveito E fazer o melhor para os inscritos de vocês Que é a coisa mais importante Eu tô me sentindo jornalista Assim, eu tô até com a mãozinha de jornalista Tem que fazer as coisas pros seus inscritos Se entretenerem Galerinha, o vídeo fica por aqui novamente Agora tá terminando Chega, Steve Uma coisa Clica no gostei Mas é pra clicar, cara Porque essas dicas são valiosas, galera Tem gente que cobra por dicas sim, galera Olha só, hein? Tem gente que cobra por dicas sim A gente tá cobrando mesmo Isso aqui é like, né? Tá cobrando like A gente tá cobrando like A gente tá cobrando uma coisa Que é de graça O like torto e o like machucado Que saiu machucado aqui O espalhado Saiu a perebra Então, galerinha Eu fico por aqui A Alex ficou por aqui Tchau, né, Alex? Tchau, Steve Tchau, galerinha Cachorro da câmera Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau